Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Moisés Ribeiro promete briga para jogar no time titular da Ponte Preta. Uma das esperanças da Ponte Preta em 2022. O volante Moisés Ribeiro falou o desejo de todos em iniciar uma boa sequência nestas próximas partidas desta temporada. Segundo o jogador, a meta do grupo é crescer de produção neste ano. Veja a tabela da Série B, o elenco tem se dedicado muito para crescer e melhorar seu desempenho em campo na temporada. Estamos muito motivados para que essa Série B tenha um final feliz, afirmou. De acordo com Ribeiro, a sua meta é defender a macaca com unhas e dentes para ganhar espaço no time. Estou feliz na Ponte e me dedicando ao máximo no dia a dia para conquistar meu espaço no time. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma em um transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do som mais dona do maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mai. Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.